Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, mano, porque esse episódio ficou absurdo de bom E também pra série continuar, galera, ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, vamos fazer uma cor, velho Esse vídeo aqui chega, ó, 10 mil gosteis, até o próximo vídeo de Boruto eu vou fazer um especial de meia hora E vocês não fazem ideia do que vem no próximo episódio Tá sensacional, velho Então, velho, deixa o like aí, mano, se quer que a série continue, demorou, galera? Hoje já teve um vídeo de, mano, de Ruzer, filme do Kakashi Então, mano, passe aí no canal e vê, demorou, galera? É isso aí, valeu, falou e tchau Ai, eu não acredito que aquele meu tio teve a coragem de roubar o item do meu pai, que ele ganhou há muito tempo atrás E o pior é que ele tem também agora o objetivo de conseguir os cristais pra ir pra dimensão do Arceus E se ele conseguir, ele vai conseguir derrotar o Arceus, porque o Arceus, ele não pode derrotar o Mewtwo E o Mewtwo, ele é do mal, ele vai fazer de tudo pra derrotar o Arceus E agora? Será que ele já conseguiu ir pra dimensão dele? Eu não sei Talvez ele deve ter achado algumas pedras já, eu acho Será que ele é tão, ele é muito, sei lá, inteligente? Parece que ele sempre tá um passo à frente da gente Parece que ele sempre consegue enganar a gente, eu não sei Eu acho que a gente tem que ir atrás das pedras dele também Mas aí que tá, ele tem uma pedra, o que vai adiantar? A gente vai ter que fazer alguma coisa pra conseguir essa pedra dele Sim, os dois tipos, sabe, né? Do bem e do mal O que a gente tem que proteger o Arceus O que que tá acontecendo? Alan? 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 Tá bem? Alan? Ah, aí de novo não, de novo não, me fala que é o Arceus Ei, vocês tão me ouvindo? Por que de novo você tá possuindo ele? Eu tenho um último pedido pra você Por que um último pedido? Porque agora eu confio totalmente em vocês Mas por que um último pedido? O que que tá acontecendo? Porque a gente, o meu tio conseguiu as pedras do poder pra ir pra minha dimensão Não, 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 então a gente tem que ir pra lá rápido, senão ele vai entrar na sua dimensão Não, 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 não Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes O que que você ia fazer? Prepare-se O que que você tá fazendo? Pera, o Alan vai saber, eu vou deixar as informações pra ele, tudo bem? Tudo, mas o meu tio tá aí na sua dimensão já, ele tá te derrotando, o que que tá acontecendo? Me explica Presta atenção, o que que eu vou falar? Eu vou dar os meus poderes pra vocês Como assim? Por quê? Porque agora aquele corpo lá vai ser apenas uma casca E o Arceus, que vocês conhecem, vai ser vocês dois, entendeu? Hã? O Arceus? O poder do Arceus será de vocês Mas, 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 mas por que o Mew? Tu já tá na sua dimensão, ele já te derrotou? Não, ele não me derrotou ainda, mas ele está vindo pra cá Mas por que você não derrota ele? Você é muito mais forte que ele Já falei, vai além dos meus princípios, eu não posso fazer isso Mas, mas, tá, mas você confia na gente pra dar os seus poderes? Confio, mas eu vou estar em vocês, no coração de vocês, entendeu? Tá, mas eu prometo uma coisa O que? Quando a gente derrotar o Mewtwo, eu vou te devolver esses poderes, tá bom? Tá bom, então Eu vou tomar eles de volta mesmo, porque eu não posso deixar vocês muito com esses poderes Tá, a gente só vai dar esses poderes pra salvar o mundo e derrotar o Mewtwo, tá bom? Eu prometo Tudo bem, então Tudo bem, então Tão preparado? Mas, como que a gente faz isso? Ai, meu Deus Não, não, não Alan, Alan 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 Meu Deus, ele morreu Não, 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 ele morreu Não, 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 não Alan Alan Fala comigo Fala comigo Que que é isso? Quanto diamante? Pega pra nós Não, calma, calma, calma Isso é o diamante do mundo do Arceus Não mexe nisso Por quê? Você não lembra de nada Ah, peraí Peraí Calma, calma Com licença, com licença, com licença, com licença Sai daí, sai daí Aí Meu Deus Fica em volta, fica em volta Isso que vai dar poder do Arceus pra gente? É, eu tô com informações na minha cabeça demais É pra gente ficar aqui Vai, fica Tá bom, vamos ficar aqui, então Ai, eu tô com medo disso, meu Deus Ai, 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 ai Eu tô me sentindo diferente Ai, meu Deus Eu também Meu Deus, o que é isso? Como é que você fez isso? Olha isso Ai, meu Deus do céu Como você fez isso? Espera isso Eu tô, eu tô meio rápido Também Meu Deus, meu Deus, meu Deus Você também tá rápido Meu Deus, vamos quebrar isso Antes que alguém venha aqui Pega os poderes do Arceus também Quebra, 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 quebra Ai, eu não Ai, não Meu Deus do céu Tá, tá, deixa os diamantes aí Ah, não É diamante do mundo do Arceus Eu tô muito forte Tá quebrando nenhum Meu Deus do céu Peraí, 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 peraí Vou tentar a minha máxima velocidade Vai, 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 vai Ah, o que que é isso? Meu Deus, que poderes são esses? O que que é isso? Meu Deus, vamos pro deserto Por isso, alguém vê a gente voando, né, Alan? A gente tá ferrado Vamos pro deserto Eu consigo voar Não, não, não O Arceus consegue Meu Deus, olha esse pulo Nossa, você pula muito alto Eu não consigo pular alto assim Meu Deus Olha esse pulo Olha isso Eu acho que Ele transferiu metade pra você E metade pra mim os poderes Será? Sim Você consegue voar? Consigo, ó Ah, não Eu não queria voar Vamos ali em cima daquela montanhada Eu tenho uma Eu tô me sentindo muito resistente a tudo Peraí, peraí Se você Se você não ganhou o poder de voar E nem alguns meus Talvez você tenha algum conhecimento dele Será? Tenta pensar em alguma coisa que Você nunca pensou sobre Pokémon Minha cabeça tá meio Meu Deus Isso é verdade? Tá lotado de coisas? Eu tô meio que percebendo que Cada Pokémon lendário Tem sua função Cada Pokémon lendário Cuida de uma coisa Como assim? Quer dizer que faz parte do mundo? Do planeta? Tipo assim Cada lendário Cuida de uma coisa Tipo Por exemplo O Raikouz Ele cuida do céu Do vento Digamos assim O Carreiro dos mares Eu não sabia disso Meu Deus Escondem informação Meu Deus do céu Então você tá com a mente do Arceus em você Meu Deus Ai Meu Deus Eu não consigo Meu Deus Tá Deixa eu parar de pensar um pouco Meu Deus Que coisa bizarra Cuidado É muitas coisas na sua cabeça Eu acho Alan Olha o que eu consigo fazer Eu vou pular de cima Eu vou pular de cima dessa montanha Não 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 faz isso Não 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 Vou me machucar Fica vendo Não Como é que você não se machucou? Não me deu um arranhão Um simples arranhão Eu acho que se eu pular daí Eu morro Como é Peraí Você tá com uma resistência? Olha isso Eu vou sair pulando Eu vou pular alto E vou cair lá embaixo ainda Uou Nossa Não fez um arranhão Eu acho que você tá com a imortalidade dele E você tá com o que? Eu quero ver seu negócio Eu tô com a super força Ó Ó Meu Deus Super força Flutuar Eu consigo flutuar Aham E consigo Nossa O que? Eu consigo Materializar materiais Tipo básicos Entendeu? Tipo o que? É Areia Terra Água E fogo É os elementos Alan Para de voar Antes que alguém meja É verdade É verdade Tá então ó Então Arceus Ele tá meio que morto Então Porque o Mewtwo Tá na dimensão dele Então Esses diamantes Que ele deu pra gente Será que não serve Pra gente Pra aquela dimensão De ele derrotar o Mewtwo? Não sei A gente tem que tentar Vou ver se você não tem Alguma informação Na sua mente Isso Calma Calma Ai Ilha dos Lendários Tá no topo mais alto Da Ilha dos Lendários Pra gente ir pra lá A gente tem que ir lá? Na Ilha dos Lendários Tá no topo mais alto Da Ilha dos Lendários Um bloco Uma Uma substância Que dá pra gente ir pra Ilha Do Arceus Tudo faz sentido Então Pera aí É uma gosma Meio roxa É aquele negócio Que a gente já viu Eu já vi isso uma vez Eu também já vi Meu Deus Eu não tô acreditando Nisso que tá acontecendo Com a gente Mas tá Alan A gente não pode deixar Ninguém ver esses poderes Tudo bem A gente vai então E depois que a gente Derrotar o Mewtwo A gente vai devolver Tudo isso pro Arceus Pra ele voltar à vida Tá bom? Isso é verdade A gente tem que devolver Porque ele precisa cuidar Eu acho que Se não existir Arceus A terra começa a ficar Em desequilíbrio Desequilíbrio Isso é verdade Meu Deus Mas como que eu vou andar Sem Olha o cara ali Ai meu Deus Ele tá ouvindo Ai meu Deus Eu tenho que cuidar Ai eu pulei Vambora Vambora Nossa você tá mostrando Seus poderes E a Bonnie Como é que ela vai reagir Quando ela ver isso Ai meu Deus Do céu Eu não quero nem ver Quando ela saber disso Ai eu não consigo Parar de pular Olha isso Olha isso Ai meu Deus Eu também Quando o meu corpo Fica em perigo Por exemplo Eu vou pular aqui Ele flutua do nada mesmo Ai o Arceus É tão poderoso Assim eu não imaginava isso Mas tá Já que o meu pai Barra Mewtwo Não sei Ele Para de materializar as coisas Tá bom Tá bom Já que o meu pai Ele tem os poderes do Mewtwo Agora A gente tem os poderes do Arceus Alan Você tá preparado Pra derrotar ele de uma vez por todas Estou preparado Com certeza Vamos Então vamos derrotar ele de uma vez Vamos para os lendários Agora Vamos Ai eu pulei de novo Eu vou pulei de novo Eu vou pulei de novo